Olá, sou o Jogal da Itália, a gente mais é... Sou a Cavalieri, a Ariana, Silanti e Sara, que se ganha a mão e joga, a gente sempre menina a gente mora, beijinhos, beijinhos, beijinhos... Sou a Cavalieri, a Ariana, Silanti e Sara, beijinhos, 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 beijinhos... A Itália comandos! Bu final da sonuncu final zola Itália. O Jogal, o Jogal, o Jogal, o Jogal... A